Fala pessoal, beleza? Pessoal, uma dica muito bacana para vocês aí e obviamente estou aproveitando para responder a pergunta de um inscrito. Eu fiz um vídeo pessoal bem recente falando sobre o Samsung S10e, que é esse carinha aqui, essa máquina aqui. Tem um vídeo aí no canal, você que tem curiosidade sobre esse celular, dá uma olhadinha aí que eu falo sobre ele, inclusive estou com ele aí, top de linha esse aparelho, é muito bom. Mas vamos lá o que eu vim falar para vocês. Galera, eu vou mostrar para vocês, para você que não sabe, obviamente, de repente você já sabe e não precisa, mas como colocar, que foi a pergunta dele, como colocar esse atalho aqui de limpeza de memória, está vendo aqui? Isso aqui, ele mostra, inclusive já adiantando para vocês, deixa eu tirar aqui, já adiantando para vocês, galera, essa caixinha aqui que eu uso com essas informações é um, como que eu posso dizer, tem um nome certo para isso aí, mas como eu não sou muito bom no inglês, eu acho que eu não vou conseguir, é um gag de jet, eu acho que é alguma coisa assim, desculpa aí a minha pronúncia, tá? Mas é algo do tipo, a questão é, isso aqui é um, como que eu posso dizer assim, é um atalho, vamos dizer assim, do próprio celular Samsung, não somente o Samsung S10e tem essa opção, que inclusive isso aqui funciona como um limpador do próprio celular, ok? A gente tem aqui também o Samsung A30S e ele também tem essa função e muitos outros aparelhos da Samsung, nós já tivemos aqui e também tem essa função de você colocar essa caixinha, que tem essas informações de armazenamento, de memória e também tem esse otimizador, que funciona da seguinte maneira, você dá um clique aqui, olha lá, ele está girando, está vendo? E ele faz uma limpeza, ele limpou aqui um giga e meio, sabe? Da memória RAM do aparelho, então ele melhora aí a sua memória, eu uso isso muitas vezes para jogos, por exemplo aqui, eu costumo jogar esse joguinho aqui, Call of Duty, quando eu vou jogar ele, o que eu faço? Eu venho aqui, dou uma limpadinha para dar aquele up aí, dar aquele gas aí para eu poder jogar o jogo, ok? Mas vamos lá, a pergunta dele foi o seguinte, Sérgio, como que eu faço para colocar essa janelinha aí de limpeza, de otimizador, enfim, com essas informações? Eu acho que o que mais chamou a atenção dele, inclusive, foi essa questão das informações, mas é muito simples, galera, eu vou tirar ela aqui para mostrar para você, eu vou tirar ela, então eu vou aqui, cadê? Remover da tela inicial, widget, ah, desculpa, o nome é widget, aqui ó, widget, eu falei gadget, né? Eu falei errado aí, mas é assim mesmo, né? A gente está, a gente não tem o inglês ainda 100%, mas vamos lá, ó, então, ó, é um widget, ok? Widget, vamos lá, então eu vou remover ele aqui, ó, e nós vamos colocar junto aí para você ver como é que é, então, ó, para colocar, galera, é muito simples, você está aqui na sua tela principal de quase qualquer Samsung, eu vou falar assim, quase qualquer Samsung, esse aqui é o S10e, mas como eu falei, eu já usei no A30S, já usei também no J7 Prime, enfim, praticamente todos os Samsung têm essa função, ó, você clica aqui no meio da tela e segura, ó, ó, viu, ó, o que aconteceu? Ele abriu aqui, ó, para você, algumas opções para você, você vai vir aqui, você vai vir aqui em Widgets, está vendo aqui, ó, Widgets, você clica em Widgets, está vendo, ó, ele vai dar várias opções de Widgets, e esse que eu mostrei para vocês, que é a dúvida do rapaz aí, vou até ver o nome dele aqui, deixa eu aproveitar para dar um salve para ele aí, é o Eric Santos, é o Eric Santos, eu vi aqui no canal, aqui na pergunta que ele fez, ok? Então, vamos lá, então, ó, é aqui, ó, assim que você entra, ó, pelo menos o meu já está logo aqui na frente, ó, é assistência, está vendo, ó, assistência, tem várias outras opções, mas essa é a que é assistência, você dá um clique, ó, aqui ele dá duas opções, uma, só o otimizador, e a outra é o otimizador com aquelas informações, ok? O que você vai fazer agora? Eu vou segurar aqui, porque eu vou ter que pressionar, você coloca o dedo, segura e arrasta, está vendo, ó, ele vem aqui para frente, ó, agora eu arrastei ele, ó, está vendo, ó, aí ele pede algumas opções aqui, ó, se você quer que ele fique escuro ou branco, enfim, no meu caso, como eu uso a tela escura aí, enfim, então ele coloca aqui, ó, corresponder ao modo escuro, já está ligado, então é isso, então desse modo, ó, desse modo, deixa eu voltar aqui, ó, pronto, ó, ele já está configurado na sua tela inicial, então eu só vou abrir ele aqui para ficar como estava, aí eu dou mais um clique, pronto, está aí, ó, está aí o meu widget aí, com as informações e o meu otimizador que eu venho aqui, dou um toque para dar uma limpada aí na memória RAM, ok? Eu vou só reformular para você que ainda ficou com dúvida, então, ó, vou colocar, já tem um, vou colocar mais um para vocês verem, então, ó, pressionou a tela, segurou, vem aqui em widgets, vem aqui em widgets, ó, abriu essas opções, ó, galera, só avisando, se não estiver aqui, ó, por exemplo, se não estiver logo aqui na frente, pode ir arrastando que com certeza ele vai estar aqui em algum desses quadradinhos, no meu caso, ele está logo aqui na frente, então, eu dou um toque, ele abre as duas opções que tem, eu quero essa maior, com todas as informações, eu clico em, ó, se eu der só um clique, ó, ele não vai, viu, ó, então ele pede para tocar e segurar, que é o que eu fiz agora há pouco, então, ó, toquei, segurei, arrastei, ó, trouxe para frente, ele pede algumas configurações, aí você configura do modo que você quiser e você, e pronto, já está prontinho aí, está vendo, aqui você só põe do tamanho que você quiser e pronto, está aí, ó, é assim que você coloca essas informações juntamente com esse otimizador aí na tela do seu Samsung, se você quiser tirar depois, é só clicar e segurar e remover da tela inicial, beleza, galera, então, eu fiz esse vídeo praticamente como eu estou falando, porque veio essa pergunta aí do, até esqueci o nome dele de novo, do Eric Santos, está aqui, ó, a pergunta dele, ok, como colocar essas informações na home, tá, que é desse vídeo aqui, ó, S10E, ok, então, é desse modo que nós fazemos essa operação, beleza, e como eu sempre falo nos meus vídeos, precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente, se a gente tiver a resposta, vai fazer um videozinho para vocês, eu vou responder vocês aí, beleza, então, era isso, por enquanto, valeu!